E a final foi contra o Cruzeiro. A gente ganhou a final do Cruzeiro. Imagina como foi lá. Mano, lá era um inferno, mano. Eu amava 2012 até 2015 lá, mano. Mano, lá o futebol de 2012 até 2015. Qual foi o ano que o Ronaldinho jogou lá? 2012, que ele foi pra lá. Ficou até 2014. Irmão, eu vi ao vivo. Eu vi ao vivo. Eu sou fã do Ronaldo Fernando. Eu vi um jogo com o Cruzeiro e Atlético, só tinha torcida do Cruzeiro. Eu fui infiltradaço. O Ronaldinho meteu um golaço, mano. Dominou no meio de campo. Veio o volante. Toma. Foi correndo. Toma de novo. Entrou dentro da área. O volante que tornou o primeiro, veio dar um carrinho. Ele para. Ele rola a bola, mano. Eu tava tipo assim, ó. Ele rolou pra esse canto. O Fábio vai lá. Um monte de dinossauro. Pega a boca. Se liga. E eu, como é que eu comemora no meio da torcida? Era a torcida única. Não podia ter. Teve que ficar quietinho. Falei pra pegar. Falei pra pegar. O jogo foi foda, mano. O jogo foi um a um, eu acho. E o Cruzeiro fez o gol nos 51 minutos, mano. O estádio foi uma loucura. Falei pra pegar. 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 Falei pra pegar.